Fala galera, beleza? Eu tô aqui com meu mano Douglas e vocês podem, como vocês viram na capa ainda a gente chegou mais umas peças com o Celtinho, vocês viram a review do carro? Se você ainda não viu a review do carro, galera, clica aqui na playlist aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Então a gente tá aqui com um, vamos fazer aqui um unboxing aqui, entendeu? Abrindo as paradas aqui e ver o que que chegou pro Celtinho, o que vai ser feito aí de upgrade, de acessório, de coisa que a gente vai pôr no carro aí que o Douglas comprou. Isso aqui é o que Douglas? Isso aí é o engatezinho pro amortecedor do... Do capô. Do capô. Ah, massa. O Celtinho, galera, vai ter amortecedor no capô, beleza? Então isso aqui é os engates, certo? Vai um em cima e embaixo. Ó, a embalagenzinha. Então, o Celtinho vai ter amortecedor no capô, galera. Então tem essa caixinha aqui, da Connect Park, isso aqui eu já até imagino o que é que seria. Eu acho que ele vai ser lindo e... É, aqui é as milhas. Aí, ó. O pessoal da Connect Park também puxa. É, isso aqui é top, viu, velho? Olha o nível aqui do cuidado, galera. Tem gente que usa plástico bolha também, né? Só que eu acho que essa serragemzinha aqui, ó... É top também, viu? É bom pra caramba. Se você botar uma caixa em cima da outra, o que tiver dentro nem sente, né? Nem sente. Bom, tá aqui. Parabéns aí, pessoal da Connect Park aí, pelo cuidado de envio. Então vamos abrir aqui. É isso mesmo. Kit farol de milha. Caramba, já mandaram até as lâmpadas. Mandaram as lâmpadas, velho. Eu tinha que comprar até elas. Chicote. E a moldura já com o encaixe da milha, ó, galera. Aí aqui, o que que nós vamos fazer, galera? Nós vamos abrir lá o buraco certinho, certo? Vamos parafusar aqui, que é parafusado atrás do para-choque. E isso vai encaixar no para-choque. Aí, antes de fazer isso, o que que nós vamos fazer? Como a gente quer que isso aqui fique na mesma textura do para-choque original, a gente vai banhar isso aqui no Prime. Vai secar, lixar. Igual a gente faz com o capa de retrovisor, galera. Capa de retrovisor fica na mesma textura e no mesmo esquema da... da pintura do carro, por conta que o preparo é o mesmo. Então a gente vai preparar da mesma forma que a gente prepara o para-choque, certo? A pintura do carro, a gente vai preparar essa capa do farol de milha. Beleza? Vai ficar assim. A ideia é ficar com o aspecto original. Vamos ver o lâmpada. O chicote. Vê o botãozinho, galera, que a gente vai usar o botãozinho original. Vou mostrar o botãozinho original para vocês aí. Beleza? Mais um upgradezinho aí. O Celtinha, galera. Eu não vou abrir, porque é o farol de milha também. Vamos para a próxima caixa agora. É essa aqui. Deixa eu ver. Eu acho que o boi está bem embaladinho. Ah, isso aqui, galera. É o que muita gente faz de upgrade. Aqui é a luz do ônibus, galera. Isso aqui é a luz do ônibus. Aqui. Próxima caixa aqui, galera. Essa daqui. Pesadinha. Bora abrir aqui. As borrachas, tá, galera? As borrachas todas novas da porta e do porta-malas. Beleza? Ou seja, o Celtinha vai ficar firme, galera. Fimo, fino, 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 fino. Outra caixinha. Outra caixinha. Ah, galera, isso aqui é aquele cinzeiro que tem no console que tem a camadinha de 12 volts, ó. Tá, quebrava. Não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês no primeiro vídeo do carro, mas a gente vai mostrar montando, tá, galera? Tem aquela gavetinha, ó. Ela encaixada, ó. Aí vem com a tomadinha. Só que isso aqui, se não me engano, tá num tom diferente. Lá acho que é cinza e aqui tá preto. Se for o caso, a gente pinta isso aqui de cinza, tá, galera? Pra ficar a original lá. Tá, vamos ver direitinho os tons e vamos ver se vai precisar pintar ou não. Beleza? Mais uma pecinha do Celtinha. E blama original da grade. Ah, e tem outro cinzeiro aqui, galera. Só que esse aqui tá sem tomada e esse aqui o tom já é diferente, ó. Ele é preto e esse aqui é cinza. O Douglas não colocou que tinha vindo dois. O Douglas precisou dar uma saída. Aí esse aqui é original, ó. Até o acabamento do plástico ele é melhor, viu, galera? Os parafusos aqui. Mas a gente vai ver qual que encaixa melhor lá. E o que sobrar ele deve vender. Ele deve anunciar no mercado livre. Mais uma caixinha. Tá até no olhado, galera. Retrovisor. O retrovisor lá tá bem ruimzinho, galera. Chegou o retrovisorzinho novo, zero. Faz a caixinha. Isso aqui é aquela moldura de metal pra poder prender a luz de cortesia que ele encontrou, que veio do Onix, galera. Sem essa moldura de metal aqui, não tem como fazer a adaptação. Essa moldura aqui, ela faz o corte que encaixa no forro do teto, pra encaixar a luz de cortesia que veio do Onix. Mais um pouco mais. Ah, galera. Botãozinho original das milhas, tá? Vai no painel, pro saltinho. Pra ligar as milhas. Vou ler isso aqui. Acho que isso aqui é paleta, galera. Vamos ver se é ali. Ah, não. Isso aqui é os amortecedores. Lembra que eu mostrei o parafuso de fixação do amortecedor do capô? Então, tá aqui, ó. Amortecedor pro capô, ó. Mais essa caixa aqui. Galera. Esse aqui é o kit... de vida elétrica do Celta, ó. Então, tá aqui, ó. Acabamentozinho do botão. O botãozinho. Chicote. Pra gente poder botar a vida elétrica no Celta. O Celta já vai ter vida elétrica, tá, galera? Aqui as pistolinhas da trava elétrica. Certo? E esse aqui é o alarme. Alarmezinho. Lookout. Controle. O ideal aqui, galera, seria ter uma chavezinha canivete, né? Vamos ver com dúvidas depois que a gente configura o alarme. Se esse alarme aqui dá permissão pra gente botar uma chave canivete no Celtinha. Porque aí ia ficar chique o Celtinha puxar o canivete, né, galera? Então, tá aqui. Completo. O kit trava, alarme e vida elétrica do Celtinha. Beleza? Tá aqui as máquinas. A maquinazinha de vida elétrica. A gente vai se montar lá pra pouco, galera. Tem isso aqui que eu não sei o que que é. Não sei se esse aqui é o botão. Deixa eu ver se esse aqui é o botão. Se for o botão, eu nem... Eu nem tiro essa sujeirinha toda daqui. Ah, galera. E por último aqui, ó. O tampão traseiro, ó. O tampão traseiro tá sem tampão lá. Vocês viram no primeiro vídeo. Então, muita upgrade pro Celtinha aí, galera. E tudo isso aqui a gente vai gravar, instalando pra vocês aí. Beleza? Então, se inscreve no canal. Deixa o like. Beleza? Se você não é inscrito, tiver alguma dúvida, alguma sugestão pra esse projeto do Celtinha aí, deixa aí nos comentários. Beleza, galera? Então, é isso. É um vídeo de mais peças pro Celtinha. E vambora. Os próximos vídeos vai ser... Lichamento, pintura, verniz. Vão ser vídeos bem legais aí, galera. Ah, tem um vídeo também de desmonte. Desmontando todas as saias, os spoilers, os rachões. Tirando tudo. Deixar o Celtinha lisinho. E... Vamos até o final aí, galera. Tamo junto. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.